Então, eu queria saber qual é a inspiração para as suas músicas, né? A minha inspiração, primeiro, é Deus. Sem Ele, nada teria sentido na minha vida. Foi Ele que me deu esse dom. Só estou aqui administrando. E as coisas que eu vivo, né? Tanto os momentos bons, os momentos ruins, as sofrências. E eu procuro me identificar também com as pessoas. O que as pessoas estão vivendo. Para a pessoa falar assim, Pô, estou vendo aquilo, caraca, essa música me lembrou uma coisa que eu já vi. Então, é isso aqui. O que os seus sonhos podem esperar para a Paula Matos 2018? Muito trabalho. Trabalho, muitos shows. Que a minha música toque o coração das pessoas. Que as pessoas se identifiquem. Você hoje gerencia a sua própria carreira, né? Qual o desafio da Paula Matos empresária? Eu falo que não é só eu, né? Tem uma equipe gigantesca, banda, técnica. Tem a minha gravadora, Warner, que sempre esteve comigo. Então, não é fácil. Como eu estava falando na outra entrevista, é o meu começo. É uma luta diária, mas com Deus e fazendo as coisas certas, honestas e passar por cima de ninguém, a gente vence.